Ai eu vou me amar muito Tá escrevendo mais letra, não me convence nah Te dá um boi de sangue, mas já tá infetado bruh Tua baby se estica, mas lá não tem nada ya Teu drip é miau porque é tudo gato Em poucas palavras, eu tô a te explicar que toda tua vida, meu mano é uma merda Tu e o teu grupo, meu mano, são merdas Teu estúdio, teu beat, meu mano, são merda Não me complica, brato, é tudo merda Não me chamamos, meu mano, é mesmo a merda Tu e o teu grupo, meu mano, são merdas Teu estúdio, teu beat, meu mano, é uma merda Não me complica, brato, é tudo merda Não me chamamos, meu mano, é mesmo a merda Crescendo, diô, diô Teu tripe é bregado, uma niga, miô, miô Usa o Jordan, gente, queira espiô, piô Pinóquio, essa merda vem de Tóquio Nunca engolho sapos, papo reto, nunca fui engasgado Cabrão sempre meia rasgada, e nem é da família rasgado Boxa e furado, tem cuidado com esse fardo Seu charlado, vais virar ex Posso comprar o teu quartinho, com dos ponteiros do meu Rolex Há dias estúpidos, estúpidos todos os dias Tua bitch quer sentar nesse pau, e tu queres formar uma família? Tua baby me gosta, bue, lhe pergunta só Não vou partir o meu popo, só porque quer dar show Tá escrevendo, mas te dá um bom que vem ensinar Te dá um bom de sangue, mas já te é infetado, brá Tua baby se estica, mas lá não tem nada, ya Teu drip é meiau, porque é tudo gato Em poucas palavras, eu tô te a explicar Que toda a tua vida, meu mano, é uma merda, brá A era do bairro, perdem tempo, falando de mim Até entendo, sei que não mostro os marfins Só foda o Yannick Tá com a tua dama na deck Marte da puta, do rap, nem sou filho da mão, boneca Uma merda, ya Tu e o teu grupo, meu mano, são merdas, ya Teu estúdio, teu beat, meu mano, é uma merda, ya Não me complica, brá, é tudo merda, ya Tamos, trovamos, mas não é mesma merda, ya Yeah, ya Nek, bitch Esma be muito fuck, nigga Mangus Exit Music Obe Nunch, what up, Nek Prec, 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 prec Obe Nunch, obe Nunch, obe Nunch, obe Nunch